Tá aí, agora vamos falar de um fato curioso, né, que na região metropolitana de Londrina tem um fato que tá chamando atenção, hein? Um vereador eleito não vai poder ser empossado. Por quê? Porque ele está na cadeia. Só para entender, Diogo Michel Canato, ele foi preso em julho, acusado de chefiar o tráfico de drogas em Alvorada do Sul, cidade onde ele foi eleito vereador, chegando pela terceira vez ao parlamento fazendo campanha de dentro da delegacia, conquistando 251 votos nessa eleição.